Então, beleza, pessoal, é o seguinte, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Car Park Multiplay, véi. Hoje eu tô aqui, mano, um pouco diferenciado, como vocês podem ver, né, véi? Eu tô aqui com esse fonezão, tamborzão de ouvido, por quê, véi? Eu tive que pegar emprestado, porque eu acabei aí esquecendo o meu outro fone pequenininho de celular mesmo, em outra casa aí, mano. E aí eu tive que pegar esse daqui, esse tamborzão aqui mesmo, véi, emprestado pra conseguir gravar os vídeos. Então, é o seguinte, mano, hoje eu tô aqui também no Car Park Multiplay pra gente gravar um vídeo aí, mano. É, trabalhando com caminhão, véi. A gente sabe que tem um caminhão aqui no Car Park e eu nunca vi ninguém testando aqui os trabalhos com caminhão. Então, véi, primeiramente eu vou fazer aqui o delivery app, que você tem que pegar uma carrocinha, tá? Cheia de produtos, mano, pra você levar pra outro local e não pode derrubar nenhum, senão você perde, tá, pessoal? E se liga aqui, mano, aqui tem um monte de empregos pra você aceitar, ó. Já vou pegar um aqui, ó, já... é, já vou pegar um aqui, mano, diretamente pra City 2. E já vou começar esse vídeo aqui, mano, sem enrolação. A única coisa que eu vou fazer é chamar a intro. Então, intro, pode vir. Então é isso, pessoal. Não sei se ficou muito claro aí o que a gente vai fazer no vídeo. Mas, véi, é o seguinte, assiste até o final que vai ser muito da hora. A gente vai fazer trabalhos aqui com caminhão, até porque ninguém nunca fez. E, mano, hoje eu tô aqui com o caminhão, o caminhão aqui que tem no Car Park, tá? Ele já tá plotado por causa de uma corrida que eu fiz aí muito antigamente, mano. E se liga, olha a plot que eu fiz aqui, vermelho com preto. Achei da hora. E, véi, vamos buscar ali nossa carga, tá? Vamos buscar nossa carga pra gente poder ver como é o caminhão entregando a carrocinha, véi. É... das entregas lá do Delivery App. É isso, mano. A carrocinha tá bem aqui. E vamos... Vai ser até engraçado um caminhãozão desse tamanho que nem entra aqui, ó, no hangar. Se liga, não entra, tá, ó. Nossa, e agora? Pra pegar, véi. Meu Deus, mano. E agora pra pegar, véi. Ó, vamos ver aqui. Calma aí. Se liga, pessoal, não dá nem pra agitar aqui o caminhão pra pegar. Agora eu vou ter que ser piloto mesmo, se liga. Eu vou... Eu vou aqui pelo outro lado, ó. Vai, vai, vai. Isso, aqui, aqui, aqui ficou top. Aqui ficou top. Vamos ver se caiu alguma coisa, caiu ou não. Graças a Deus. Beleza, pessoal. Agora vai dar certo. Olha só, olha só, olha só. Deu certo, mano. Só que já caiu umas caixas. Não, ainda não. E é isso, pessoal. Se liga, estamos fazendo aqui uma entrega de caminhão. Mentira, véi. Olha só isso, mano. Vocês já viram isso aqui, véi? Alguém já teve uma ideia dessa, mano? Olha só o caminhão fazendo aqui uma entrega com uma carrocinha, véi. Meu Deus, mano. Que isso, cara? Não tem como não, véi. Olha só o caminhão desse tamanho com essa carrocinha, véi. Olha só isso. E vamos tomar cuidado aqui, véi, pra gente não derrubar aqui as paradas, né? Os produtos aqui. E vamos lá. Vamos acelerar aqui com o caminhão. Top. Eu não consigo nem ver a frente aqui, a estrada e tal. E é isso, mano. Vamos ver aqui como é que é esse caminhão fazendo a entrega, ó. Já percebi que nem pesado ele fica, até porque o caminhão é muito forte. Eita, olha. Drift. E não derrubei nenhum produto. É, não derrubei nenhum produto aqui, mano. E é isso, ó. Vamos acelerar aqui. Nossa, tá turbinado, tá? Esse caminhão aqui tá turbinado. De primeira marcha ele faz 100. De segunda marcha ele vai fazer 200 apostas. E é isso, mano. Vamos fazer aqui essa entrega trabalhando com o caminhão, cara. Mano. Olha só. Eu achava que ia vir uma cargona e tal. Eu achava que o jogo, velho, ia... Não ia fazer essa com o caminhão, não. Eu achava que pro caminhão ia vir uma cargona e tal. Mas não, mano. Olha o que vem aqui. Uma carrocinha, velho. Meu Deus do céu. Então, beleza, mano. Vamos aqui acelerar o caminhão. Vamos já aproveitar aqui e fazer meio que o top speed. Deixei nessa câmera aqui, velho. Mas vamos ajeitar aqui pra gente ver a frente. Senão não vai dar pra ver nada ali. Da hora. E é isso, mano. Tô trabalhando aqui com o caminhão. A câmera reseta. Não tem como, tá? Não tem como você dirigir o caminhão assim. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Vou colocar aqui em primeira pessoa mesmo. Vou colocar aqui em primeira pessoa. Cadê, mano? Bati. Nossa, já era tudo. Beleza, mano. Agora a gente vai virar taxista de caminhão. É isso mesmo, pessoal. A gente acabou de fazer aqui uma entrega, né? Que a gente se deu mal nessa entrega. Agora chegou a hora da gente fazer aqui, velho. O trabalho de táxi. Eu entrei aqui no mapa online sem querer, mano. Mas é isso. Vamos aqui no Taxi Up. Vamos pegar aqui uma viagem pequena. 3km aqui. Top. Vamos buscar ali nosso passageiro. Meu Deus do céu. E olha isso, mano. O carro tá em cima de mim, velho. Olha, e o caminhão não sai. Ah, agora saiu, mano. Nossa. Meu Deus do céu, mano. Tô aqui com o caminhão. Que câmera é aquela, hein? Olha só o negócio de táxi aqui do caminhão, velho. Que engraçado. Olha só, mano. Meu Deus. Então é isso. Vamos agora dirigir aqui em primeira pessoa, velho. Eu acho mais confortável aqui, mano, pro caminhão. É isso. Vamos dirigir aqui em primeira pessoa. Vamos virar aqui. E onde é que tá esse cara? Acho que tá aqui no estacionamento do shopping. O freio do caminhão, velho. É horrível, tá? Beleza. Ó, vamos parar aqui. Tem que usar o freio de mão, velho. Senão o caminhão não para. Beleza. Peguei aqui, ó. É... Ó, entrou. Acabou de entrar. Escutei. E agora, mano, a gente tem que sair daqui. Eu vou dar a volta por aqui mesmo. Porque eu sei que por ali não tem saída, tá? Ó. Top. Top. Nossa, achei que ia bater, mano. Então é isso, pessoal. Tamo aqui dirigindo o caminhão. Agora vamos levar ela pra onde? Eu não sei nem pra onde é, velho. Eu acho que é pra ilha, tá? Então vamos lá em direção a ilha. E olha só, mano. Tô dirigindo o caminhão como se fosse um carro esportivo. Como se fosse uma BM, velho. Se liga, ó. Segunda marcha e vai, mano. Tá aquele pau aqui no caminhão. Corre demais, velho. Olha isso, mano. Ó. 200 km por hora. É reto entrando aqui, ó. Boa. E olha só, mano. Até que é da hora aqui dirigir o caminhão, velho. Eu acho que eu vou fazer outra corrida aí de caminhão. Quero ver se vocês apoiam, hein. Olha só isso, mano. Olha a maletinha aqui, ó. Nossa, online é da hora que tem essas maletinhas, pessoal. Você ganha dinheiro aí, ó. 24 mil. Segura aqui. E acelera. Rampou. Nossa senhora. Rampamos com o caminhão, velho. É muito da hora. A física do caminhão, velho. É muito boa nesse jogo. Eles trabalharam muito bem aqui no caminhão. E é isso, mano. E se você estiver gostando aí do vídeo, já vai deixando aí seu like, se inscrevendo no canal. E, velho, estamos chegando aqui na casinha da ilha. Estamos aqui a 250, quase. E é isso, mano. Agora vamos frear já daqui, ó. Porque olha o freio. Eu estou freando tudo, tá, pessoal? Tudo e não para, mano. Vamos morrer, meu Deus do céu. Nossa, mano. Quase morri. A gente passou muito direto, velho. Por quê? Porque o freio do caminhão é horrível. Então, velho, a gente vai ter que rodear por aqui no drift. Nossa, agora o freio foi bom. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Ô, placa. Eu estava tentando fazer um drift, velho. A placa aqui atrapalhou. Mas está top. É isso, ó. Falta aqui um minuto. A gente chegou bem antes do tempo acabar. E é isso, mano. Se liga, ó. Entreguei aqui a passageira. Comprei ruim, velho. É isso. Vai lá, passageira. Então vamos dar ré aqui, ó. Beleza. Paramos aqui, mano. Ganhamos o quê? 100 dólares? 800 dólares? E é isso, mano. Fizemos aqui os trabalhos com o caminhão. E, velho, foi muito engraçado. Até porque, mano, olha só o caminhãozão carregando o quê? É... Uma carrocinha, velho. Não tem como. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, vai deixando aí seu like. Vai se inscrever no canal se você gostou desses testes, né? E é isso. Tamo junto. Falou é nóis. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho